Heloísa, pra ver se aumenta pra... Olha, vai pra 50. Ó, pra diversa, obrigado. Deus abençoe, tá bom? Vou compartilhar a live aqui de Heloísa. Eu tenho que trabalhar assim, né, Jane, mesmo? É o que eu tenho pra fazer. Eu tenho que trabalhar no que eu posso, no que eu tenho, nas minhas vendas, no meu YouTube, na plataforma que o patrão ajuda a gente aqui. Já me deu fome de novo, eu vou comer macarrão, feijão de novo. O pessoal disse que aquele... remédio não engorda, né? Esse fato ferroso. Glória a Deus, glória a Deus mesmo, né? Dá glória a Deus em tudo. Ô, Lidiane, vou cantar outro hino, né, Lidiane? Deixa eu olhar aqui, gente, o hino. Mãe, eu gostava de um hino. Trinta e nove, Lidiane. Achei aqui. Eita, Lidiane, mas não queimou não, né? Por isso que eu boto embaixo, pra não queimar. Esse hino toca no coração. Oi, Periquita, obrigada. Eu te vi lá, na estante eu vou. Eu desejo, Senhor, só em ti descansar. E aqui caminha em amor. Se por tribulação eu tiver que passar. Me protege, oh, bom Criador. Quero, oh, Deus, consagrar-te, meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fé vou sempre estar Aos teus pés em constante oração Guarda meu coração Para nunca feita, faz-me andar sempre na retidão Quero, oh, Deus, consagrar-te, meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver. Ela veio escutar. Eu desejo, Senhor, por te sempre viver. Exigir, exigir, a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso és tu, oh, meu Deus Quero, oh, Deus, consagrar-te, meu ser. Minha alma deseja em teu reino viver.